É gol, é gol, é futebol, esporte e show. É gol, é gol, é futebol, esporte e show. Já estamos de volta ao Futebol Esporte Show todo sábado, 11h45 da tarde. O nosso encontro aqui para falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente. Bom, e agora uma modalidade diferente também, modalidade esportiva. Sim, senhor, estou falando de xadrez. Eu fui conferir uma equipe aqui da região que joga xadrez, disputa campeonatos, viu Aline? Está fazendo um baita sucesso, o xadrez é democrático demais, não tem idade, não tem classe social, não tem gênero. Olha só, vale a pena acompanhar o trabalho que tem sido feito com essa equipe. Xadrez eu aprendi a jogar desde criança, mas na época não tinha parceiro para isso. E a partir de 71 que eu comecei a frequentar o 13 de agosto e pegando amor pelo esporte também, né? Eu jogo, acho que desde os 12, sabe? Meus irmãos começaram a fazer parceira de papel, desenhava o rei, a dama. Comecei a aprender e gostar disso aí, né? Eu passei a conhecer xadrez vendo pessoas jogando na rua, em praças públicas, aqueles tabuleiros de cimento. Depois alguém me ensinou, olha, como é o movimento, essa peça se pode fazer, esse lance não pode fazer. E aí eu aprendi a jogar xadrez. No primeiro ano do ensino fundamental, a gente, no ano letivo, todo mundo aprende a jogar xadrez. E no segundo ano, a gente começou a fazer um curso extra de xadrez, que evoluiu um pouco. E eu adorei o jogo, comecei a jogar desde cedo e estou jogando até hoje. Qual a relação histórica de cada peça do xadrez? Há indícios que começou na Pérsia, outros falam que começou na Ásia, século X, século XI. Não sabe ao certo quando começou. O passado, né? Os movimentos místicos que existiam, elefante. E com o passar do tempo, as pessoas foram adequando à época. As partidas eram feitas na forma do xadrez pensado. Então eram partidas que você começava 8 horas da noite e ficava até quase 1 hora da manhã jogando. Caso ela não terminasse, você fazia um chamado lance secreto para dar continuidade no dia seguinte. Há torres, que simbolizam os castelos. Há os cavalos, os bispos. Existem os peões também, um rei. O xadrez, ele é muito democrático, né? Todas as idades, classes sociais. Como que funciona isso? O xadrez, ele é um jogo universal. Então eu tenho um padrão único que se pode jogar. Não existe classe social preferida, que ganha ou que perca. Qualquer pessoa pode jogar, ganhar ou perder contra qualquer outra pessoa. Ele tem um aluno aí com 6 anos que joga xadrez. A própria evolução da internet, né? Que favoreceu tudo isso também. Existe vídeo no YouTube, tem aula de aberturas, de finais, de meio-jogo. Jogos muito importantes, de mestre. Eles aprendem rápido, sabe? Uma criança pode ganhar de um campeão mundial. Uma pessoa bem experiente pode perder para um novato. Meninos aqui que eu ganhava fácil, já começam a perder, sabe? Porque eles estudam muito também, né? É legal de xadrez que cada peça tem um movimento, tem um nome. E sabendo que cada peça tem um nome, tem um movimento, quando você começa a ver, começa a discadear uma partida, você não sabe o que pode esperar. Você pode ser um jogador muito bem preparado ou um iniciante que não sabe de nada. Qualquer um pode perder ou ganhar para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Numa competição, com esse relógio funcionando, o relógio é cruel, né? Quinze minutos para jogar uma partida inteira. Fazem sete rodadas num dia. E ali você tem que pensar rápido e jogar rápido. A adrenalina é muito grande, sabe? E o coração bate forte, gasta muita energia. O que melhora a vida da pessoa como um todo? Aprender e praticar o xadrez. Eu vejo que, em primeiro lugar, a concentração. Quem tem déficit de atenção, consegue se concentrar mais, consegue prestar, focar sua atenção em uma só coisa. O xadrez envolve a lógica e isso estimula bastante. A gente aprender a jogar xadrez e evoluir a nossa mente também. Quem tem problemas também em raciocínio, começa a calcular melhor, começa a entender as posições, começa a entender os problemas que existem na vida, as situações e como achar uma solução. Consigo raciocinar as coisas mais rápido, sou muito bom em matemática, acho que também graças ao xadrez. Você começa também a aprender a respeitar. Cada um sabe esperar o seu momento certo, a hora certa de agir. A hora que fica apurada, porque você não agiu. Então você começa a entender um pouquinho algumas coisas da vida através de um jogo de xadrez. Quer jogar por quanto tempo, quer disputar campeonato? O que você quer fazer aí com o xadrez? Talvez disputar campeonato, mas sempre jogar até mesmo de forma divertida, assim, porque é um jogo muito legal. Venha participar, o clube está aberto, realmente é um esporte, é gostoso, é muito interessante. É um jogo muito interessante, nem isso pode parecer cansativo, meio estressante, às vezes você vai perder muita partida, mas depois você vai evoluindo, você vai aprendendo, vale muito a pena aprender. Que legal! Tá vendo? Xadrez, esporte diferente, tem competição, tem torneio, tem campeonato, tem tudo, vale muito a pena. E é difícil, hein? Mas com prática, qualquer coisa difícil se torna fácil. Mas agora, meus amigos, nem difícil, nem fácil, nem complicado, nem descomplicado, nem nada. Relojão estourando, não dá mais tempo, encerrando o programa. Aline, obrigado, até sábado que vem, hein? É isso aí, Marcelo, muito obrigada. Obrigada a todos, que todos tenham um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Que categoria é isso aí, Fero? Obrigado demais pela sua audiência, viu? Abraço, valeu. Tchau. É gol, é gol, é gol, futebol e esporte show. É gol, é gol, é gol, futebol e esporte show. Marcel Capretes na apresentação, 288 tá na área e na televisão. É gol, é gol, futebol e esporte show. É gol, é gol, futebol e esporte show. Que categoria, que categoria, é você que brilha, é você que brilha.